É real, e tudo perde o valor, sem isso não, por amor, sem isso não, por amor. É real, e tudo perde o valor, sem isso não, por amor. É real, e tudo perde o valor, sem isso não, por amor. É real, e tudo perde o valor, sem isso não, por amor. É real, e tudo perde o valor.